prezados boa noite hoje dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e um sabemos que é dia internacional da África e para conversar com a gente sobre a história da África mais especificamente sobre um capítulo da história da África né porque a história da África é imensa há muito que se explorar nós convidamos hoje o John Thornton que é uma referência internacional sobre o tema para tá conversando conosco sobre o reino do Congo é agradeço a todos que estão aqui acompanhando assistindo a live o pessoal também que vai assistir depois a gente sabe que o vídeo fica gravado e agradeço em especial para você Thornton de estar aqui conosco disponibilizando o teu tempo nessa conversa para falar conosco sobre a história da África muito obrigado bem vamos lá dando prosseguimento a essa nossa conversa eu vou te perguntar perdão eu vou te perguntar para você nos contar sobre a formação do reino do Congo ah sim a história do reino do Congo do conhecimento do reino do Congo é um história bastante complicado temos algumas fontes de informação alguns orais e outros escritos e outros orais que era escrito então mas a reconstrução que eu fiz sobre este vai como esse é imaginar-se a costa da África e o rio Congo o rio Congo é a fronteira do norte e o rio Kwanza mais ou menos é a fronteira do sul esta é a área em que nós encontramos o reino do Congo então talvez 1350 esta região e dominada por alguns estados alguns grandes e outros pequenos a parte do norte no norte norte parte do rio Congo tem três pequenos estados que se chamam Angoyo, Cacongo e Wungo e o sul do rio é um grande reino grande reino que mais de 300 km até a capital até o rio que se chama Mpemba e a primeira fase da formação do reino do Congo é o conquista por um homem não sabemos o seu nome ном? Sabemos só um título Ntino Wene Ntino Wene significa rei e Wene reino reino E este homem cruza ao rio e conquista um pequeno perto de Pemba que se chama Pemba Kase Kase significa mulher A mulher do Pemba ou esposa de Pemba Esta pequena província é parte de um vale que se chama Ciaquilo, porque o Ciaquilo vai por este vale. Então, depois eu conquistar todo este pequeno vale também. Então, neste momento, eu fiz contato com uma federação dos reinos que se chama os Sete Reinos do Congo de Enlaça. E este é um grande reino, mas não muito centralizado, tem sete partes mais ou menos independentes. Um destas partes se chama Mbata. E o rei do Pembakazi, o Vungo, tem aliança com Mbata por seguir em cada estado a segurança da família real. Cada um garantir a ascendência desta família até o reino. Então, em cada um. Mas é importante a aliança porque temos mais forças, mais grandes por ser um conquisto, eventualmente, de todo o reino do Pembak. E mesmo outras vezes, outros reinos, pequenos reinos, outras partes dos sete reinos, fundi e pango. Então, estas três partes dos sete reinos são parte do Congo. Então, eventualmente, ela expansar para o mongo de Congo, a montanha do Congo, onde ela fundar a cidade de Mbansa Congo, a capital do reino do Congo. E declara-se rei do Congo, novo estado. Então, o Congo tem guerras mais ao sul, eventualmente, a conquista de Mbamba e para o oeste, por dois outros estados que se chamam Soyo, a norte, e Mbamba, ao sul. Então, eventualmente, esta parte da guerra inclui a ilha de Luanda. É importante porque a moneda, o dinheiro deste peixe é zimbo. Estes zimbos são... É possível coligir estes zimbos que eram... Como se dizem? As shells. Aham, aham. Conchas, sim. Conchas, conchas, exato. Sim. Estes pequenos conchas eram dinheiro, e é importante porque é a mina desta guerra. Então, eventualmente, o reino é tanto grande que os portugueses encontraram quando ela chegar lá em 1482. Certo. Também vou te perguntar, em linhas gerais, como funcionava essa estrutura político-administrativa do reino do Congo, a gente pensar nessa economia, a gente também pensar na própria estrutura militar, enfim, em linhas gerais, como funcionava esse reino do Congo? Uma coisa interessante é que as fontes que nós podemos utilizar para reconstruir a história, na primeira, nos primeiros anos, não é escrita pelos portugueses, mas só pelos congueses, ou quase só pelos congueses. Porque quando os portugueses começam a escrever, os congueses começam a escrever em português, eles escrevem cartas, por exemplo, o rei Dom Afonso é muito famoso pelas suas cartas para Portugal, e mesmo o rei Diogo I, o segundo rei, eles dizem algumas cartas e o que nós podemos conhecer sobre a estrutura é de referências dentro desta correspondência. Um documento muito importante é mesmo a investigação, um devassa, sobre uma conspiração contra ela, que é escrita por ofícios do rei Diogo I, em 1550. Porque esta conspiração envolve muita gente que tem cargos desta e outras províncias, e as negociações sobre questões de realidade e lealidade, é importante por esta. Então, eventualmente, nós temos uma descrição explícita, mas esta está escrita só em 1585, mais ou menos. Um do Duarte Lopes, que é um embaixador conguesa a Roma, e outro dos missionários carmelitanos. E esta tem uma descrição muito detalhada sobre a administração do reino do Congo, e é muito centralizada, muito centralizada, mais centralizada que quase todos os países da Europa. Quase todos os cargos governadores são normais do rei. E o rei dá estas a sua família, a sua família, a grande família, em português, quando ela escreveu em português, elas utilizam a geração. E estas gerações são famílias muito grandes, com sobrinhos, mesmo escravos. E o rei dá o ofício de governador da província, alguns de seus filhos, talvez netos, tal e tal. E estes governadores dão os cargos de ofícios menores dentro da província de seus criados. E só os livros de aldeias, os fidalgos mubata, mubata em que Congo significa aldeia, são independentes deste sistema. Então, todos os atributos em que a gente pagar é pagado de governadores, sub-governadores e governadores até o rei. Então, e esta é geralmente, por os governadores, esta renda, é a palavra que ela utilizar nos documentos que ela escreve em português. A renda é totalmente de tributos que ela tem, e não tem outra fonte de dinheiro, só esta. Tem alguns escravos, mas estes escravos não são agriculturas, ou qualquer coisa, mas são criadas no caça, mais ou menos. Então, este sistema, desculpe, este sistema muito centralizado é um dos problemas para os reis do Congo, porque cada pessoa precisa ser amigo ou criado do rei. E quando os reis faleceram, têm grandes guerras civis dentre os outros por capturar a sede do rei, porque o rei ganha este, ganha tudo. Perde este, perde tudo. Então, este sistema até mais ou menos as guerras civis da segunda metade do século XVII. Certo. Prosseguindo aqui com a nossa conversa, eu te pergunto, como foi esse momento inicial da relação entre portugueses e congolenses? Aham. Esta é outra coisa muito interessante e complicada. Então, o Diogo Kahn, o descobridor do reino do Congo, começa em 1482, e quando chega no forço do Rio Congo, ninguém em Europa sabe nada sobre esta área, e a gente lá não sabe nada de outras partes da África. Então, é quase todo o Cortés nos Atecos, o Combalão dos Taínos, em Américas. Cada partido deste grupo não conhece nada sobre os outros. Então, o Diogo Kahn captura alguns jovens e trazê-los para a mina, no Costa do Ouro, por ensinar, ela fala em português, porque é preciso um linguista. e revoltar em 1483 oficialmente com estes linguistas. Então, o Edo Congo fez contato com ela e o Kahn manda enviar uma embaixada para o Mato Congo, mas esta embaixada não volta muito rápido e o Kahn tem problema e ela invita alguns nobres a visitar a sua nave e saiu-o, vai embora com eles. Estes são gente nobre e muito importante do Congo e ela traz elas para Portugal, mas, naturalmente, ela trata elas muito, muito bem e elas ficam lá talvez seis ou oito meses e elas aprendem, falam português, e servir para a embaixada, quase a embaixada de Portugal para o seu próprio rei. Então, é complicado. Um destes homens, que se chama Cala Canfuso, o rei dá a cargo por o segundo embaixada, embaixada oficial, embaixada de gente, de classe dirigente, para visitar Portugal e elas ficam lá em 1486 e ficam lá quatro anos, quatro anos. Durante este tempo, elas estudaram muito bem as coisas portuguesas, elas aprendem a falar português, aprendem a escrever em português e mesmo faz contatos com os, como se diz, padres de São João Batista, os loios em Lisboa. Em um destes loios, que se chama Vicente dos Anjos, ela aprende Kikongo e ela ensinaram eles português. Então, todos têm o cambiamento das línguas. E durante este período, elas têm grandes discussões sobre questões sobre a original cristã e as coisas do Portugal. Então, os embaixadores, eventualmente, ganham muita informação e quando elas regressam, elas dão com elas todas as coisas que o rei do Congo pensa que elas podem utilizar para a Europa. Por exemplo, gente por construir edificações em Pedro. Mesmo por crescer ruído. Como se diz em inglês? É ruído. Ouviado. Talvez. Não é ruído. Window. É o window. Perdão. Aham. Widget. O fã é de pão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ferramenta. Widget. Widget. Não é importante. Este precisa utilizar este por fazer pão. E pão é necessário para comunhão. Está bem? Então, ela quer crescer este porque elas querem a sua própria fonte de pão. Este não chega bem para que a prima do Angola não suporta este mês. É interessante. Então, este grupo regressar para o Congo e em 1491 o rei e quase todos os altos níveis de nobilidade era batizado e começa a sua viagem para um reino cristão. Pois é, eu te pergunto em linhas gerais como foi a conversão do Manicongo Manicongo se a pronúncia está correta mas vamos lá e também eu vou te pedir para contar para a gente como se deu essa história do novo nome da cidade do Congo para São Salvador? Ah, preciso esperemos quase um século por este nome São Salvador mas a conversão eu disse sobre este mas é importante conhecer que quando os portugueses chegam e os congoeses que decidiu ser cristão e eles também queriam fazer o tipo de cristianidade que eles querem os padres não fazem muito parte deste alguns padres talvez mas o principal trabalho de conversão é feito por os congoeses mesmos por exemplo o rei Afonso o apóstolo do Congo Reifonso começa com alguns dos estudantes congoeses que vai para Portugal e regressar podem falar português e escreve e eles são mestres de escola e eles ensinam outros congoeses por ler e escrever e eles também vão para as províncias e fundar escolas em cada parte do reino todo este trabalho é feito pelos congoeses a educação mesmo espoliada desta gente em toda parte do reino mais ou menos até 1530 cada província tem as suas escolas e mesmo muitos distritos tem escolas também um um padre que trabalhava em congo dar testemunha à inquisição em 1584 e ele diz não preciso os missionários os padres portugueses ensinarem nada porque este é feito por congoeses mesmos nós fazemos os sacramentos porque estes mestres de escola não são padres não têm o direito de dar comunhão ou outros sacramentos este precisa ter um padre o rei Afonso quer muito ter seu próprio bispo por sacralizar os mestres de escola em padres por dar os sacramentos mas infelizmente os portugueses pensam neste momento que eles podem utilizar o poder do bispo por fazer um pouco controle sobre a igreja congoesa que o rei Afonso é construído então eles eles permitem o rei do congo principalmente o primeiro bispo Afonso enviar a sua própria filha a Portugal para estudar em 1518 e ela é sacerdote e mesmo vai para Roma e era ordinado bispo bispo vigário bispo vigário não tem sede mas tem o papel do bispo e ela regressar para o congo é o primeiro bispo do congo e quando ela faleceu em 1534 os portugueses decidiu remplir ela com o bispo de São Tomé é um bispo no território português mas com a sua ser inclui o reino do congo este este é muito triste para Afonso porque ela quer ter a sua própria bispo eventualmente o rei Álvaro primeiro conseguiu ter a sua própria bispo por Banso Congo mas os portugueses mantém que ela tem direito de padronado sobre este e este bispo é quase totalmente portugueses tem grandes lutas entre os reis e os bispos por esta causa então o nome de cidade acho que mais ou menos no segundo metade do século 16 é um um estilo dos monarcos portugueses e mesmo os monarcos em Europa de chamar as suas cidades com igreja principal por exemplo Luanda e São Paulo de Luanda porque igreja de São Paulo e cidade mexicana e as cidades do Brasil tem a mesma coisa tem um nome próprio mas também um nome de igreja e a mesma coisa em Banso Congo a cidade era chamada por o nome da sua principal igreja igreja de São Salvador que é construída em 1549 e este é o sede episcopal em 1596 então depois desta depois o reinado do rei Álvaro I que começa em 1570 ele chama a sua própria cidade no pé de carta ela escreve desta minha cidade de São Salvador e ela que começa a utilizar este nome e alguns três porque o nome Banso Congo o nome Banso Congo em que Congo significa cidade de Congo todas as cartas do Afonso e do Gogo ensinado desta cidade de Congo cidade de Congo é tradução de Banso Congo então mas por o estilo do tempo Álvaro Álvaro quer muito que o Congo ser reconhecido com uma parte de cristian cristandão cristandão e por esta manda embaixador para 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 Roma Antônio Manuel é uma grande estatura de Antônio Manuel lá em Roma em eu esqueço o nome de igreja é uma igreja muito famosa em Roma Santa Maria Santa 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 Maria Maggiore Santa Maria Maggiore perto de de estação e estátua um um parte de igreja dedicado por embaixada de Antônio Manuel do Congo então eu eu acho que acho que que acabou com esta esta questão mas é interessante porque quando o Angola ganha sua independência ela decidiu de descolonizar o nome do Umbanda Congo mas na realidade este nome é dado por os congoenses mesmos mas a gente lá não conhece toda esta história é interessante porque eles não não querem ouvir o que eu disse sobre esta descolonização então eu eu não 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 vai pressar sobre este ponto lá em Bantacombo é essa questão dos nomes da cidade aqui eu estou na verdade em Niterói mas aqui do lado é São Sebastião do Rio de Janeiro São Sebastião do Rio de Janeiro vizinha Niterói da onde né eu estou falando mas prosseguindo é e essa guerra eu vou te pedir para você nos contar sobre essa guerra de 1622 no Congo ah sim é e esta é parte da história da Angola também porque em 1557 setenta e cinco o Paulo Dias de Novaes é enviado para Angola por fazer a colônia portuguesa neste momento o reino do Congo tem grande dificuldade porque mais ou menos em 1568 é uma grande inversão do parte do este do reino do Congo por jagas não sabemos exatamente que quem estas jagas ser mas estas jagas fazem muita destrução e o rei Bernardo primeiro era faleceu dentro desta guerra então o rei Álvaro o secessor do Bernardo é forçado a abandonar a cidade e refugiar-se na ilha a foge do Rio Congo de lá ela envia a embaixada para Portugal por 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 ter uma ajuda militar e o rei Sebastião do Portugal envia as forças de Francisco de Gouveia o governador de São Tomé 700 homens então o costo deste é o rei do Congo preciso ajudar os portugueses em fundar a colônia da Angola então os portos quando o rei Álvaro conseguiu expulsar os jacos ela pensa essa é a minha teoria ela pensa que é possível utilizar esta ajuda para os portugueses por ganhar talvez território o domínio sobre o reino de Ndongo seu vizinho do sul e mesmo os portugueses querem dominar este reino mas Paulo desta vez não tinha força suficiente para fazer esta conquista e em 1579 o rei de Ndongo vincer sobre os portugueses e ele chama o rei do Congo de mandar um exército para conquistar Ndongo infeliz muito para os congueses este exército era derrotado por os Ndongos então os portugueses são forçados retirar-se para Luanda e abandonar a parte da conquista que eles fazem com a ajuda do reino do Congo então o Paulo Dias de Nouvelles eventualmente começa a ganhar mais territórios nos anos 90 do século 16 eventualmente ele fez uma grande batalha perto do capital de Ndongo e o exército português é derrotado outra vez então o rei do Portugal eventualmente assinharam um tratado de paz com os Ndongo em 1599 então alguns anos mais tarde os portugueses fazem contatos com um grupo de homens que 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 são mercenários que se chamam em Bangalá eles habitavam os planaltos do centro parte centro da Gaula e eles fazem invasões destruídos destrutivos invasões dos partes norte deste planalto central e os portugueses entrar numa aliança com eles com este exército elas atacam o reino do Dongos e tem grandes espolios o rei é forçado de fugir para as ilhas do rio Kwanza e muito muita gente era escravizado 50 mil homens eram exportados em 3 anos por as fortes portugueses Luiz Mendes de Vasconcelos governador exportaram 50 mil para as Américas alguns destes eram os primeiros africanos escravos na América do Norte as ingleses piratas ingleses capturaram um destes navios que se chama São João Batista este navio e os ingleses apanharam este navio e tirar alguns dos escravos e trazê-los para Virginia Jamestown Virginia e estes são os primeiros africanos nas colônias inglesas em Norte América então este é um parte desta grande campanha então os portugueses pensam que talvez é possível enviar e conquistar o Reino do Congo com mesmos em Bangala por sua ajuda e eles tentaram fazer isto mas não conseguem eles penetrar o Congo e derrotaram o primeiro pequeno exército congoese e os em Bangalas comem alguns dos congoeses se eles antropofagos então o rei do Congo o exército congoese encontra os portugueses em Bandacasi e nesta batalha os portugueses seriam derrotados pelos congoeses então o Pedro segundo rei do Congo escreve algumas cartas um para o papa um para o rei de Espanha que é o portugal por este tempo de união dos dos reinos de Portugal e Espanha o rei de Portugal o rei da Espanha e mesmo os holandeses porque ele conhece que os holandeses tem guerra a guerra de 30 anos com os espanhóis então o papa escreve uma carta uma carta difícil por os portugueses por os anglos e os espanhóis ordem que alguns dos escravos queiram exportar para o Brasil regressar para a África 1500 são retornados para África do Brasil por ordem do rei por causa desta guerra então e esta guerra em que os congoeses e os holandeses fazem a sua tratada e dentro da carta que o rei Pedro escreve aos holandeses é o propósito se os holandeses dar mais ou menos 400 homens e navios por atacar Luanda a parte do oceano os congoeses podem invadir para o norte e eles podem conquistar as colônias portuguesas então os holandeses e este 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 ano é o ano em que a primeira parte de guerra do Brasil as primeiras forças holandeses que conquistaram Bahia a primeira vez Bahia a segunda vez Pernambuco este é parte desta nave esta armada era separada por ir para Angola e fazer junção com os congoeses infelizmente o rei Pedro faleceu em 1624 e seu filho tem só 17 anos tem problemas em outras partes do reino do Congo e os portugueses reconstruíram uma parte de forças que são derrotadas na batalha de Mbandakazi então os portugueses os holandeses quando chegar em Luanda ver que os portugueses são preparados por uma grande batalha então ele vai para o norte da província de Soyo por fazer a junção desculpa tranquilo a sua aliança com os congoeses mas neste momento é impossível para os congoeses fazer esta ajuda porque por causa da morte do rei então e eles dizem desculpe senhores vocês são protestantes e nós sabemos católicos e é impossível para nós atacar outros católicos com a ajuda de protestantes é ridículo mas o comandante de força holandesa é muito muito angri colero colérico mas de tempo a tempo eventualmente esta aliança congo e holanda era realizado na segunda parte da guerra do Brasil em que forças holandeses de Pernambuco em 1641 faz um atacão em Angola e com ajuda dos congoeses eles conquistaram Luanda esta é uma história bastante mais longe então esta aliança é muito bem feita os portugueses eram forçados de retirar-se até o interior a Maçangano o capital do interior da Angola e eles e os congoeses o rei Garcia segundo rei do Congo tem muitos problemas com um de seus subordinados o conde de Sonho e o conde de Sonho refusou reconhecer o direito de Garcia de dar o seu condado para alguma pessoa que quer isto pertence da minha família da Silva então esta guerra entre Congo e Soyo guerra civil mais ou menos infelizmente para os congoeses eles não podem lutar contra os portugueses em ajuda do holandeses sim só a rainha Ginga só a rainha Ginga faz esta guerra contra os portugueses com a ajuda holandesa mas infelizmente os congoeses não podem ajudar neste momento eventualmente no 1647 a rainha Ginga mesmo era terror dada por os portugueses retirar-se mas os congoeses dão ajuda à Ginga e no ano seguinte eles fazem outra batalha vitória sobre os portugueses e tentam expulsar os portugueses totalmente infelizmente os eventos na Europa e no Brasil permitem os portugueses de mandar as forças de Salvador de Sá e estes em 1748 reganhar o Angola para os portugueses é uma longa história não é? a história do Brasil do Angola do Congo e do Portugal igual todos estes são juntados neste período de história entre esta coisa eu escrevo um artigo sobre isto e penso que eu tento de fazer a publicação no jornal de história europeia Journal of European History porque este é um parte de história da Europa e elas dizem não sabemos este é muito longe da Europa tem talvez seis meses de negociações sobre fazer o meu artigo mais europeu e menos africano brasileiro eventualmente abandonar este e publicar o artigo em Journal of World History Jornal de História Global Mundial e eu vou te perguntar se nesse tópico dos holandeses você quer agregar alguma coisa sobre o impacto no reino do Congo dessas invasões angola quer dizer você gostaria de agregar mais alguma coisa sobre escraventura vamos vamos partir para esse tópico então eu queria te perguntar também isso daí está uma questão importante como era essa produção social do cativo no Congo e como funcionava a escravidão por lá assim esta outra pergunta muito importante e muito difícil porque no África Central o nível da população é bastante baixo eu fazer investigações demográficas é possível fazer essas investigações no reino do Congo porque é reino cristão e os reinos cristãos batizar cada gente os bebês e manter escrituras sobre esta registros estes registros infelizmente não existem hoje mas eu encontrei os arquivos de fato no Brasil no Instituto Histórico Brasileiro em Rio de Janeiro mesmo eu encontro um documento esta missão dos batizados feito cada ano escrito em 1633 e eu fazer este marco a densidade da população é só entre 5 e talvez 8 gente por quilômetro quadrado é muito muito pouco gente muito pouco então esta situação geral na África Central população rural é muito espolhada sobre a terra é muito pouco e por exemplo quando faz um voo de Luanda até Zâmbia do passado do passado a minha esposa Linda era em Luanda e eu em Lusaka e nos visitamos este voo e se olha fora da janela do avião quase ninguém lá quase ninguém então a gente que querem fazer tributos de gente é mais fácil concentrar a gente perto de suas cidades e por fazer esta concentração precisa capturar-se e mover-se de os lugares espoliados perto das cidades e geralmente por exemplo a cidade de Banza Congo na cidade própria é o paróquio de São Salvador mais ou menos é um círculo com rádios de 10 quilômetros este tem 100 mil gente e o o o o reino do Congo tem só 800 então quase deixo 15% da população habitar mais ou menos 10 quilômetros do do capital então esta é a fundação de escravidão em África mas é importante realizar que este escravidão não é ligado a um mercado exterior ou por produzir açúcar o algodão o tobaco para os mercados em Europa ou outras partes estes são por autossustância e manter o poder dos reis na cidade os escravos e os livres têm mais ou menos a vida mesmo em cada gente os capuchinos que descrevem algumas coisas sobre a escravidão em Congo dizem que eles são escravos em solo nome super nome porque a situação de escravo é do livro é mais ou menos o mesmo não é situação de muito grande exploração porque o papel do escravo é somente por produzir o surplus por a gente mais alto mesmo que os pesamos então este este é o fundamento então quando os portugueses chegam lá em Congo naturalmente existe um mercado de escravos porque as cartas do rei Afonso tem indicações de compras de escravos mesmo por os congoeses nos mercados ao redor da cidade os portugueses naturalmente podem também comprar escravos e nós conhecemos que é natural para os africanos vender escravos se tem escravos para vender outra coisa interessante geralmente o papel dos escravos não papel mas elas preferiam escravos femininos por duas razões primeira é possível por as mulheres repulsar a população especialmente quando elas têm poligamia e a gente é mais mais peligroso porque elas podem lutar então é melhor exportar os homens e retenir os femininos as mulheres então este e os europeus preferem homens então as duas partes são uma grande juntura não o problema é o o rato sexual porque um grande e mais grande e mais grande número de mulheres e menos e menos e menos homens eventualmente o profil demográfico dos adultos no África Central geralmente não só no Congo mesmo em Angola, tem mais ou menos 40 homens por cada 60 mulheres. Este é um desegulíbrio e tem dificuldades, por exemplo, por produção. É verdade que em África Central as mulheres fazem trabalho agrícola, mas os homens não fazem exatamente a cultivação do chão, mas eles cortam árvores e outras coisas, e fazem construções. Elas têm o seu próprio papel. Sem os homens é um problema para a produção. Então, esta é geralmente a maneira em que a instituição de escravidão em África liga-se com a escravidão fora do reino. Então, o reino do Congo tem problemas com este trato de escravos. Não no tempo do Afonso. É bem conhecido que em 1526 o rei Afonso escreve três cartas a João III em Portugal e tem queixas contra o trato de escravos. Um após destas cartas, literalmente, parece que esta escravidão é feita dentro do reino do Congo, mas este não é verdade e o queixo do Afonso é opressões dos portugueses em Angola no tempo em que os portugueses, o rei do Portugal também, não promete aos portugueses tratar com Angola. E Afonso queixa contra estes portugueses por João III e tirar a gente de lá. Mas, em defeito, o João III não pode fazer isto, porque este é legal e os residentes do Santo Tomé não têm controle sobre o movimento, mas o rei queixa sobre isto. Então, infelizmente, estas cartas, naturalmente, parecem como queixas contra o trato de escravos, a escravidão, mas a totalidade de sua correspondência, Afonso's correspondência, é óbvio que ela continua de vender escravos e fazer escravos. Então, o problema é mais tarde. E este problema é o problema de guerra civil. Porque, como nós dizemos, a situação de centralização no reino do Congo precisa ter guerras civis quase todas, o tempo em que um rei faleceu e outro rei quer conquistar o Estado. Geralmente, no século XVI e no século XVII, estas guerras são curtas e decisivas. Alguns têm guerras civis cada ano, mas a estrutura do reino manter-se dentro de guerra civil. Depois de guerra em que o rei António I faleceu em guerra contra os portugueses, a Batalha de Ambula, em 1665, a guerra antes de se falecer não resolve-se. E, eventualmente, os reis que querem reinar divisam o contrário dentre eles. Um, o Partido Norte, da parte de Lemba, João II, onde o Matânia de Quibango, rei Pedro IV, e, em parte do sul, as reinas de Rainha Leonora, e, em outra parte, o Conde de Soio. Então, eles têm guerras dentro de si. Estas guerras são mais ou menos contínuas. Então, é possível para a gente de cada partida exportar os seus inimigos. Ok. Infelizmente, eventualmente, o sistema de governo do Congo queixa por causa destas divisões. E, na primeira parte, especialmente na segunda parte, do século XVIII, temos o crescimento de gente que nós podemos chamar-se bandidos. Eu tenho nobres entreprenúrios. porque é um homem, geralmente, um parte de nobilidade, com alguns de suas famílias e outros, podem atacar outras partes. A escala é muito pequena, mas são muitos destas de gente. E eles quebraram totalmente a estrutura. Então, temos uma guerra civil na última parte do século XVIII e primeira parte do século XIX, em que quase toda a gente, não é administração central, e esta gente luta-se, entre-se, e cada um exportar os escravos dos outros. E este período em que acho que a população do Reino do Congo cair, muito cair, e os países da América são plenos de congoeses. Geralmente, nos partos do trato de escravos antes da primeira metade do século XVII, eram pequenos, não são muitos congoeses. Há muitos angolanos por causa das guerras das portuguesas, mas não são muitos congoeses, mas depois desta, os congoeses são mais e mais e mais e mais. consequência desta, os congoeses expõem uma cristianidade africana a populações africanas, de descendentes africanas na América. Temos exemplos de congoeses que fazem batismos de outros escravos de outras partes da África e é uma casa de inquisição. lá no Brasil em que um escravo que se chama Pedro Congo e habilita-se como um padre e dar o massa aos outros escravos não congoeses, mas minas da costa da mina e tem uma grande congregação. O inquisição não queria aquilo feito como este, mas é interessante, lá no Brasil, Brasil. Em outro exemplo, um missionário alemão que trabalha em Ias Virginas e as colonias de Danimarca, que se chama Oldendorp, escreve no seu manuscrito sobre a situação lá, que muitos dos congoeses fazem o que ele chama um batismo de Teira. Quando os escravos, novos escravos chegam, os congoeses vão para o porto e fazem um pequeno batismo, uma espancada por os pecados que eles cometeram em Guiné e um pouco sal na língua, porque em Congo, a palavra por batizar é kudiamungwa, comer sal, porque esta parte do batismo, o sal, é o parte que os congoeses vão, e a água não é muito importante. então, dá um pouco sal, um pouco água, e são padrões por estes escravos. É interessante esta descrição, eu, neste momento, eu fiz um projeto por compreender a maneira em que a religião cristiana dos escravos na América cresce-se, porque geralmente os padres não têm interesse na vida dos escravos, não têm muito lucro nesta. E a inquisição mesmo, eu fiz investigações na inquisição, a inquisição do Brasil e em Portugal, é interessante, porque talvez 90% dos casos são brancos, mesmo no Brasil, de luteranos, sodomia, qualquer coisa, e os africanos são pequeno parte, interessante esta parte, mas é uma pequena parte, porque a igreja não tem muito interesse nas vidas dos escravos, talvez batismo, mas nada mais. então, mas é os africanos mesmos que fazem a própria propagação da fé. Então, este é o que posso dizer sobre isto. aí. Sim, sim, mas interessantíssimo e, sem dúvida, agregando bastante. Indo para a nossa reta final, eu vou te pedir para você falar, quer dizer, você já escreveu sobre alguns personagens da África, então, para você falar sucintamente sobre o Diogo do Congo, Pedro V e a Rainha Nijinga. A Rainha Nijinga não é parte do Congo, é parte do teu próprio país. A Rainha Nijinga é o campo próprio da minha mulher, a esposa, Linda Hayward, escreve livro sobre ela. Tem uma copia aqui, é traduzida em português, em português do Brasil. e mesmo português do Portugal. Duas edições. Então, Diogo, Diogo I, e o interesse do Diogo I e esta conspiração, porque este documento dá uma descrição bastante detalhada sobre a vida política no tempo em que um rei remplaceu um outro rei. E acho que o Diogo é muito, muito cuidado, tem muito cuidado. E eu tenho o trono em 1545, mas ela espera até 1554, nove anos. mês em 1554, ela acabou com toda a gente, um grande massacre. Mesmo nove anos, manoeuvia, assim, então, eu um rei muito sofisticado sobre essa coisa. Então, Pedro V, Pedro V, quinto. Ah, é duas, dois, dois Pedro quinto, quinto. Primeiro, em 1760, derodado por Álvaro tal e tal, um número muito grande, 14, talvez, não sabemos nada sobre ele, mas o Pedro quinto é o rei que vende a sua própria pé para os portugueses, esta é a minha opinião. No tempo do Pedro quinto, o poder do rei é totalmente quebrado, os nobres entrepreuniais dominavam o contrato e Pedro faz uma aliança com os portugueses por plaçar-se no sede do Congo e assinar o primeiro tratado de como se diz vacilagem a Portugal. Os portugueses não podem operacionalizar este tratado porque eles não têm forças para fazer isso, mas eventualmente depois de 1885 os portugueses podem utilizar Pedro quinto por começar a processo de fazer colônia do reino do Congo. E, não sei nada sobre isso. Depois a gente marca uma conversa com a Linda. Linda. Depois a gente mais à frente a gente marca uma conversa com ela. Ah, pois. Eu pergunto ela. Ela fala português muitas vezes meio que meio. Não, mas está ótimo, está fluindo e nessa nossa retíssima final eu vou te pedir as suas considerações finais e como terminou o reino do Congo. O reino do Congo nunca terminou. Pede a Congolese. A gente hoje, hoje, elas pensam que o reino do Congo sempre existe. talvez no momento da gente mas um dos sonhos do Congo que eu encontrei lá em Angola é a reconstrução do reino do Congo. E elas têm ideias mais e mais grandes. Desculpe. Tranquilo, faz parte. Semana passada aconteceu isso comigo. Tocou aqui e ainda era telemarketing. Aham. Não, não, esta minha filha, não, mas não quero responder. Então, está bem. Ela vai chamar a sua mãe no outro quarto do ofício. Aham. sim, mas você estava falando que o reino do Congo não terminou, não é? Na perspectiva. Sim, sim. É coisa interessante, eu visito o Banza Congo em 2011 e eu queria visitar um 25 de julho, porque este 25 de julho é a festa de São João Santiago e este é o santo protetor do reino do Congo. quando o rei Alfonso luta com sua irmã na batalha em 1506 e Santiago que ajuda ela e ela este é mesmo para uma grande festa no reino do Congo e sempre a cobrança de taxas e de tribos. Então, eu acho que eu penso este dia já existe? Então, nós chegamos a Banzo Congo 25 de julho em 2011 e grande festa! Grande festa! Cinco dias! E é interessante eu dar um palestra lá neste dia e eu falo sobre esta toda a gente conhece esta história toda a gente conhece e interessante eu penso talvez nós podemos dar um palestra hoje eu falava com o bispo e o bispo diz pois uma hora mais tarde 50 gente pressa por esta palestra 40 40 quase nada há outra palavra final sobre esta quando eu fiquei em Banzo Congo em 2007 por conferência de Unesco sobre como se diz o mundial o estado mundial então esta conferência um dos labradores dos quartos que nós habitamos quando ela um dia eu falo com ela em Kikongo e deste dia até a fim do meu tempo lá ela só fala em Kikongo comigo então quando eu vou embora tem algumas copias extras do programa e ela pede por uma copia aí eu pergunto ela por que quero esta e que coloquei encierto a história da nossa peixe ok então esta é a minha palavra final sobre esta coisa pois é a gente o tempo já estourou eu só vou falar com você pessoas que estão aqui marcando presença Adson Rodrigo Silva a Laiana Laiane Costa que pontua para a gente estou gostando muito de conhecer mais sobre o Congo Flávia Maria de Carvalho também está aqui presente Carolina Torres Raimunda Conceição Sodré Ângela Almeida Gabriel Rangel Ariane Carvalho Matheus Araújo Luana Ventura Carmen Alveal Fabiana Arruda Vanessa Bastos quer dizer se eu estou pulando alguém também eu peço que me desculpe e muito obrigado Thornton pela sua participação pela conversa que foi interessantíssima muito obrigado a todos especialmente por estas palavras muito contente por isso sem dúvida também agradeço ao público que está aqui acompanhando a gente mandando feedback o pessoal também que vai assistir depois e Thornton muito obrigado um grande abraço tchau tchau tchau